Sejam bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. Eu quero começar o programa hoje deixando à sua disposição a nossa rede social Terapia do Amor Portugal, para você conhecer o trabalho que tem ajudado a transformar casamentos, tem ajudado a levar as pessoas a encontrar a felicidade sentimental. Se você não segue ainda a Terapia do Amor Portugal no Facebook, faça isso. Se você acompanha o programa agora e dentro da sua casa só tem havido brigas, falta de respeito, desunião, vício, problemas que tem tirado a sua alegria. Acompanhe com atenção a transformação na vida desse casal e já já eu volto. Meu nome é Elaine Cristina, eu tenho 39 anos. Nunca eu me envolvi de corpo e alma, digamos assim, nunca me entreguei totalmente para ninguém. Eu sempre procurei ficar, eu tinha medo de me machucar, então quando eu via que o relacionamento estava caminhando para um término ou uma possível traição, eu procurava me afastar. Uma juventude sem grandes traumas, até conhecer alguém que mudaria todo esse cenário. Eu conheci essa pessoa, na verdade eu já conhecia de vista e já tinha me interessado por ele, mas na época ele era casado. Então, nessa oportunidade no consultório, eu soube que ele estava separado ou se separando. Então, eu vi ali uma oportunidade de começar um relacionamento com ele, já que eu já tinha interesse nele antes. Isso nós começamos a ficar, meio que escondido ainda. Ele trabalhava na noite e eu sempre do lado dele. Até que seis meses depois, eu, em um desses eventos, eu vi uma cena que ficou, ali desencadeou um processo de ciúme, um ciúme compulsivo. E a partir daquilo, aquele paraíso, aquele mundo maravilhoso, aquele casamento perfeito, aquele foi destruído. Eu não conseguia mais confiar, eu não conseguia mais ter paz a partir daquele momento. Eu via na minha cabeça ele me traindo. Por mais que ele negasse, ele saía para trabalhar, eu já não queria ir junto com ele. Porém, eu não tinha paz dentro de casa, eu não dormia a noite toda. Da quinta ao domingo, nós brigávamos. E ficávamos discutindo, era horrível. E na segunda-feira, a gente fazia as pazes. Eu comecei a entrar num processo de depressão, um processo de autoestima baixa. Eu me olhava no espelho. Por mais que eu tentasse me arrumar, a rejeição, ele começou a me rejeitar. Então, eu me vi como um lixo dentro de um relacionamento, a pessoa me rejeitando, a pessoa pedindo para eu ir embora, me expulsando de casa, e eu não conseguia sair. Eu entrei num processo de loucura, a ponto de... Eu me afastei dos meus pais, de todo mundo, e chegou um momento que eu não reconheci os meus pais, e eu cheguei a ficar andando como louca no meio da rua. Porque as pessoas me contaram. Cheguei a tentar matá-lo. Então, ele saiu de casa. Ele saiu de casa e eu fiquei sozinha. E as coisas só foram piorando. Mesmo em meio a esse turbilhão de problemas, Eliane conseguiu ver uma saída, a terapia do amor, ainda desconhecida para ela, mas que mudaria sua história. Eu já havia recebido o convite através de uma amiga, alguns meses atrás, antes disso tudo acontecer. E eu não aceitei de momento, de imediato. Me veio no pensamento a terapia do amor. Aquela reunião, aquele convite que eu recebi. Eu lembrei daquela amiga. E eu falei, se de repente eu chegar lá e tiver uma solução para tudo que eu fui ouvindo, que eu fui aprendendo, eu fui entendendo que a vida não estava pautada. A minha vida não poderia estar amarrada à vida de um homem, de uma pessoa. Eu não nasci com ele. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter aquela autoconfiança que os meus pais me ensinaram. Passei a usar a razão, porque até então eu estava movida pelo sentimento. E eu conheci meu atual esposo num local de trabalho. Só que numa situação... A minha postura foi diferente. Foi aí que Marcos entrou nessa história. Mas antes do desfecho feliz. E ele também tinha uma bagagem a superar. Quando eu me relacionava com uma pessoa e eu começava a ter um sentimento com aquela pessoa, as coisas invertiam. Não dava certo. Parece que criava uma barreira ali. E eu não conseguia... A pessoa parece que não gostava de... Quando eu começava a me doar, me colocar por aquela pessoa de fato, de verdade, ali as coisas começavam a mudar. Até então, quando eu conheci uma pessoa, né? Que eu achava que era a mulher da minha vida. Nesse ano nós começamos a namorar. Ficamos, acho que uns... Uns... Dois anos namorando. E pra mim, essa pessoa ia ser a mulher da minha vida. Novei, casei, né? Aí nesse casamento nós ficamos... Sete anos. Sete anos casado. Aí ela liga pra mim e fala pra mim que tinha ido embora, que não queria mais nada comigo, que... O nosso relacionamento não... Ela não sentia mais nada por mim e que tinha... Não queria mais nada. Aí eu comecei a fazer a terapia e aí eu comecei a entender que quem estava precisando de mudar era eu. Aí eu comecei a mudar, comecei a me tratar. Aí foi quando... É... Eu comecei a... Conhecer a minha atual esposa. A gente ficou um tempo ainda, quase um mês, só conversando antes de iniciar o namoro. E hoje estamos aí, a gente vai fazer 11 anos de casado. Pra mim, não tem pessoa melhor pra minha vida. É uma pessoa que me completa. É uma pessoa ali que está lado a lado comigo em relação a tudo, a tudo. Muito feliz, graças a Deus. Muito feliz. Ele cuida de mim, ele me dá o café, me leva café na cama. O que eu precisar, ele vai lá, ele está sempre atento pra atender o que eu preciso, né? Então ele tem sido, companheiro, o meu príncipe, na verdade, o príncipe da minha vida. Você que quer uma transformação na sua família, isso que aconteceu na vida desse casal, pode acontecer também na sua vida. Toda quinta-feira nós temos realizado uma palestra baseada nos casais de Gênesis. Temos voltado ao início de tudo para resgatar os valores perdidos na sociedade atual. E você pode, com certeza, resgatar tudo aquilo que tem estado perdido no seu relacionamento. A dedicação, o amor, o carinho do início, de repente, se tornou em brigas, desavenças, confusões, e você quer resgatar o bom relacionamento que você tinha com o seu marido, com a sua esposa, e você vai vir aprender os segredos do amor inteligente. Nesta quinta-feira, feriado, você pode fazer isso 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, na cidade do Porto, na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo cartel militar da Constituição, nesta quinta-feira, na terapia do amor. Na oportunidade, vamos fazer a oração da quebra da maldição hereditária, que faz os mesmos problemas se repetirem. A mãe foi infeliz, a filha é infeliz. Há um histórico de divórcio na família, ou, de repente, todas as mulheres ficam solteiras. Coisas estranhas acontecem em muitas famílias. E você tem visto o mesmo mal que estava na vida do pai na vida do filho. Uma maldição hereditária entrou, ou talvez uma inveja, um bruxedo, uma praga, e faremos a oração para quebrar a maldição hereditária e retirar as forças negativas que têm agido neste relacionamento. Nesta quinta-feira, nesses três horários. Não apenas aqui no Porto, mas em todos os locais que se realiza a terapia do amor. Você pode participar, independente da sua classe social, da sua religião, você não tem que pagar nada. Para mais informações, você pode nos escrever através deste WhatsApp, o 910-369-122. Eu vou colocar um trechinho desta palestra, baseado nos casais de Gênesis, e eu já volto. Atenção, tem pessoas que a vida dela tem sido uma bola de neve. Por quê? Porque ao invés de resolver o problema, ela acaba tendo atitudes que vão gerar outros problemas. É igual quando um fala, um grita, e o outro quer gritar mais alto. Parece que está competindo quem fala mais alto. Ninguém quer ouvir. Só quer falar. Então, ao invés de resolver aquela discussão, vai se tornar uma violência. Quer dizer, um problema que começa pequeno, que pode ser resolvido, mas que acaba aumentando. Então, Isaac recorreu à fé. E o que vai mudar a sua vida? O que vai mudar a sua situação? É a fé também. E nesses dois versículos, nós tiramos tantas conclusões dela, tantos ensinamentos, um deles é que uma pessoa de Deus pode ter problemas. Nós vemos aqui na história de Isaac, que ele viu a mesma história que ele viu os pais, estava se repetindo na vida dele. Ou seja, ele viu a mãe, essa situação toda, o caos que gerou antes dele nascer, o sofrimento que tinha sido para a mãe, e agora ele estava a ver de novo na esposa. Então, poxa, outra vez, de novo a repetir-se a mesma história. Mas a reação dele tem muito a ver, porque às vezes a pessoa pensa que uma pessoa de Deus não tem uma vida assim, com um tapete vermelho estendido. Ela nunca vai ter problemas. Uma pessoa de Deus um dia não vai ficar doente, um dia não vai passar um problema, um dia não vai discutir com o marido, um dia não vai acontecer alguma coisa assim, que desestabiliza. E o que fazer quando isso acontece? Porque problemas vão vir. Não vai haver ninguém que vai ser livre de problemas. Os problemas vão vir e vão fazer bem. Essa é uma visão muito boa que a fé nos dá. os problemas, para a pessoa que não é de Deus, não tem fé, colocam ela para baixo. Quando vem um problema, ela fica para baixo, ela fica de rastos. Os problemas, para uma pessoa que é de Deus, vai fazer ela ir mais além, vai fazer ela orar mais, exercitar mais a fé dela. O problema vai fazer bem. Vai fazer bem. É como uma amuleta. Uma amuleta, né? Que quanto mais bate, mais cresce. Então, o problema para o cristão verdadeiro é assim. Quanto mais problema vem, mais a pessoa se exercita, mais a pessoa quer se entregar para Deus. E isso vai fazer bem para ela. Eu chamo a sua atenção para esta palestra. E quinta-feira agora você pode aprender os segredos do amor inteligente, que uma vez praticado, você vai conseguir transformar o seu casamento. A terapia acontece por quatro objetivos principais. O primeiro é a reconstrução do eu. Se você está dentro de um relacionamento destruído, a reconstrução deste casamento. Se você sonha construir uma família, então você vai estar recebendo as bases para poder constituir uma família. Talvez você esteja bem. E você valoriza tanto o seu casamento, a sua família, que você quer vir aprender mais, manter o bem-estar que hoje você adquiriu. Nesta quinta-feira, em três horários, participe desta palestra baseada nos casais de Gênesis. Na cidade do Porto, eu vou estar lhe aguardando às dez, às quinze e às dezoito horas. Se você quiser mais informações, entre no nosso Instagram e fale conosco. Terapia do Amor Portugal é o nosso Instagram. E você pode curtir a nossa página. Inclusive, esse pensamento foi um dos pensamentos partilhados. Olha só que interessante. O amor inteligente constrói-se diariamente. Você veja que a pessoa que tem o relacionamento como um dado adquirido, ela deixa de se dedicar, de construir, ela deixa de se sacrificar, de demonstrar aquilo que ela tem pela outra pessoa e ela acaba perdendo, destruindo aquilo que foi construído. O amor, ele nunca acaba. Por isso, ele também requer essa dedicação constante. São pequenas orientações, mas que se você estiver seguindo a rede social, tanto no Facebook como no Instagram, Terapia do Amor Portugal, você vai ter acesso a conteúdos que certamente vão lhe ajudar. Eu vou colocar mais resultados do amor inteligente na vida de quem participa quinta-feira e eu já volto. Qual o objetivo que trouxe a senhora aqui nessa reunião? Não tinha muita paz em casa, eram muitas brigas, brigámos por tudo e por nada e então comecei a entender melhor, quer dizer, porque a gente às vezes pensa que é do nosso jeito as coisas e só nós é que estamos certos. Aí eu comecei a perceber, a ouvi-los mais e então entendi que também eu, da minha parte, fazendo o que é mais correto, deixar de brigar com eles também e entendê-los mais. Assim a gente tem mais paz e eu comecei a ser melhor também porque achava que também eu é que estava certa e assim a gente está-se bem e agora há paz, há união, há diálogo. Agora é, como eu diria, é um pedacinho celular na minha casa. Agora está a ver a novela comigo, o Génesis, todo encostadinho a mim. Aí está diferente, tudo diferente. Então melhorou o ambiente em casa? Totalmente. Até mesmo com a minha filha e tudo. A gente, não é que a gente fosse assim de brigar porque eu nunca oficiava muito de estar assim a discutir, mas claro, falava mais alto, talvez um pouco. E então não, ter mais paz com ela, ela diz à mãe, ainda agora quando eu fiz anos e tudo, ó mãe, tu és a melhor mãe do mundo, dê-me tudo, tantas prontas, eu disse, ó filha, mereces tudo, ó mãe, mereces tudo e muito mais, estás mesmo boa, mãe. Desculpa-me a não dizer isto, mas eu amo-te mesmo muito, gosto mesmo de ti, até um, ele sabe que eu gosto de postar, ele já até escreveu-me um postado lindíssimo, coisas bonitas a falar a meu respeito, e se tu dizes isso, quem sou eu para dizer o contrário? Antes você não tinha esse tipo de situação na família? Não, e às vezes não sei, é mesmo por, nós temos que saber ouvir os outros melhor, eu era muito, muito revoltada assim, porque às vezes as coisas não corriam do jeito que a gente quer, não que eu fosse má, não, mas a gente quer moldar uma pessoa, e às vezes não é assim, não funciona assim, as pessoas querem que nós mude primeiro, e foi isso que eu aprendi, assim, mudo eu, e o resto Deus faz. Quer dizer, você mudou, e acabou refletindo também que eles mudaram. Exatamente, a nossa mudança traz a mudança das outras pessoas, as outras pessoas vivem também em nós diferentes, e então dizem assim, se ela consegue mudar assim, se ela está a mudar, eu também consigo, e eles vão mudando também, vão sendo diferentes para nós, nos tratam com mais carinho, com mais respeito, é bem melhor assim. Então tem valido a pena, Susana, tem quanto tempo que está fazendo a terapia? Olha, eu estou a fazer, eu marquei para fazer sete, mas eu acho que já está a ultrapassar um bocadinho, já está a ultrapassar, mas sinto-me bem aqui, tenho ouvido coisas muito bonitas, tenho aprendido muito, muito mesmo, para mim está a ser muito valioso. O meu nome é Susana, antes de participar das palestras da terapia, eu trazia comigo vários traumas, várias marcas do passado, devido ter vivido muitos anos em violência doméstica, e o frequentar, o participar da terapia foi essencial, não somente para curar as marcas do passado, mas também para mim entender-me, compreender mais, e aprender, aprender a ser melhor, e sobretudo ser feliz, e não depender da minha felicidade de outro, mas ser feliz comigo própria, e assim ao aprendermos, com os ensinamentos também, nós vamos vendo que, ao sermos felizes, um dia quando voltarmos a ter outra pessoa, não vamos errar, e vamos fazer essa felicidade se transbordar, ser completa, portanto é essencial participar da terapia do amor, e aprender tudo aquilo que tem sido ensinado, porque tem sido um aprendizado, não somente a nível da vida sentimental, mas em todas as áreas. Tudo que uma pessoa que está enfrentando problemas no amor, ela quer, é resolver esses problemas, talvez você já tentou de todas as formas, ser feliz, e não conseguiu, o tempo tem passado, e cada relacionamento que você entra, é uma nova decepção, ao ponto de você já ficar muito reticente, quando aparece uma nova oportunidade, você diz, será que vai ser mais um relacionamento errado? Para você poder começar bem, para você poder começar certo, procure ficar bem, venha reconstruir o seu interior, curar as feridas da sua alma, e certamente o amor inteligente, vai te guiar a passos certos, para que você não mais se decepcione. Nesta quinta-feira, eu vou estar lhe aguardando no cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. será feriado, será feriado, o último encontro será às 18 horas, 3 da tarde, 10 da manhã também, e eu acredito que todos que me acompanham agora, terão a oportunidade de participar, não deixa nada impedir de você participar, talvez você já tenha um relacionamento, que está indo mal, e a pessoa amada não quer vir com você, venha sozinho, venha sozinha, você vai aprender coisas importantes, que uma vez praticada, vai transformar a sua vida sentimental. Se você quiser falar diretamente comigo, eu posso lhe orientar também, através do nosso WhatsApp, você pode anotar o número, 910-369-122. Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço, e até a próxima. A Terapia do Amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique, através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas, ou através de um áudio, e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam, ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.